Carolina, por favor compareça ao carro de mensagem, nós da equipe Anjos do Amor temos uma homenagem especial para você. A Mãe do Amor A Mãe do Amor Carolina, nós da equipe Anjos do Amor temos uma homenagem especial para você. Ouça agora uma música em sua homenagem. A Mãe do Amor Bom dia princesa. Bom dia razão da minha vida. Razão da minha perdição e do meu desespero. Isso é apenas uma forma mais do que desenhada para eu lhe dizer isso. Nunca mais duvide do meu amor por você. Nunca mais diga que eu tenho para você é pouco, pois pouco que lhe parece é impossível para muitos. E nunca mais pense que eu não penso em você. Sete meses longe de você me fizeram sentir que eu estava a sete mil levas do meu próprio coração. E pareceram sete séculos de solidão. Embora a nossa história de amor tenha fugido do comum, se tomando em nossas memória ao impossível de ser apagado. E algo doloroso para continuar vivendo sem você. Eu continuo aqui te esperando e te esperarei por toda minha vida. Eu nunca lhe disse que seria fácil, mas nunca lhe disse que seria impossível. Eu digo o mesmo agora. Não será fácil, meu amor, nem impossível. E continuo batendo o pé no nosso lema. Se você pular, eu pulo. Você é linda, inteligente e única. E por isso, sei que será fácil para você encontrar uma pessoa bacana e bonita que possa completar sua vida. Mas fico pensando. Quem além de mim cantará para você dormir? Quem fará massagens nos seus pés? Quem lhe dirá bom, bom dia, princesa, todas as manhãs? Quem se deixará ser enrolado em fitas adesivas dos pés à cabeça? E quem será o louco que se deixará ser torturado com cera quente? Claro, qualquer um pode fazer tudo isso por você. Mas ninguém, além de mim, saberá a música certa. Nem como e qual dedinho estalar. Dificilmente encontrará alguém que fale bom dia, princesa, com a minha voz e alma. Pode até achar alguém que se deixe ser torturado. Mas não, quem peça, be sempre como eu te peço. Porque é sempre que gosto de ter, de ver feliz. Mesmo que para isso me custe a vida. Porque a minha vida, eu quero assim. Ver você sempre feliz. Eu não quero completar só a sua vida. Quero também completar seu coração. Por você, Carolina. Eu não mais farei loucuras de amor para chamar a atenção do seu coração. Pois acho que ele deve ser cego. Então, a partir de hoje, farei insanidades de amor com muito barulho. Quem sabe, assim, o seu coração sinta toda a vibração que faço aqui, fora e dentro do ritmo do meu, voltando a pular como no começo. Por você, eu voltaria a trabalhar na Procegue. De graça e ainda pagaria. Só para poder ficar mais próximo da minha princesa. Por você, eu sangraria até morrer. Passando por cima de mim mesmo. Só para não te fazer sofrer. E só por você, eu faria tudo outra vez. Sem medo, sem vergonha. E tantas vezes precisar. E não venha corrigir o meu português. Dizendo que voltaria, sangraria, faria. São palavras conjugativas no tempo passado. Pois no passado que vivo agora. Lembrando todos os dias da minha família e do teu sorriso. Se é no passado que conjugo tudo, é porque é no passado que você está. Cravada em minhas lembranças. Entocada no meu peito. Se sua intenção não é mais passar vergonha para o resto de sua vida, então não volte jamais para mim. Porque se você voltar, farei você pagar micos como esses todos os dias da minha vida. Mas se você não ligar para as bobagens que o amor possa pregar, Então venha, venha correndo cessar minhas lágrimas. E arranque meus óculos escuros, a fim de comprovar para quem meus olhos brilham. Vamos juntos mudar o passado imperfeito para o perfeito. E capotar o futuro mais que perfeito. Vamos pregar nossas três malinhas e seguir rumo à felicidade, que só nós dois conhecemos. E caso você se atrever a duvidar mais uma única vez dos meus sentimentos por você, Irei em cadeia nacional da próxima vez, só para gritar bem alto que eu te amo. Quem te oferece essa mensagem é o David. Temos mais uma música em sua homenagem. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.